Ele não resistiu aos ferimentos. A Betânia vem pra cá ao vivo mais uma vez pra conversar com a gente e explicar como que aconteceu esse acidente. Uma notícia triste aqui pra nossa região, pra cidade de Toledo, Betânia. Oi Bia, pois é. De acordo com informações repassadas pela polícia, esse homem tinha entre 50 e 55 anos e tava atravessando a rua ali na Avenida Maripá, próximo à Vila Bom Jesus, quando foi atingido por um carro e o impacto foi tão forte que o parabrisa do carro ficou completamente destruído. A polícia foi acionada ali, né, pra fazer o registro. O homem chegou a ser encaminhado para o hospital, foi atendido, mas teve a morte confirmada na manhã de hoje. O acidente aconteceu ontem à noite por volta das 8h30 e hoje de manhã. Então a notícia é de que ele não resistiu aí aos ferimentos, né. A identidade dessa vítima não foi confirmada pela polícia e também a identidade do motorista, né. Ainda não se sabe se houve algum motivo, se tinha alguma outra coisa, algum outro problema envolvido. Infelizmente, mais uma notícia que a gente relata aí e ele acaba se tornando a primeira vítima fatal do trânsito de Toledo em 2024. Bia. Obrigada, Betânia, pelas informações. Agora, correr contra o tempo, né, pra poder identificar essa vítima e também, é claro, né, os familiares, o motorista, se teve ou não responsabilidade de alguma forma proposital ou qualquer outro tipo de dolo, né, como a gente fala no meio policial envolvendo a situação desse acidente. Muito triste, né, começar o ano, a primeira semana do ano, já com notícia trágica no trânsito aqui da nossa região, nesse caso, morte em Toledo. Obrigada. Obrigada.